10 segundos, Ildo Rocha, não, Jorge Sola, PT Bahia, 3 minutos, enquanto sobe a tribuna, deputada. Obrigada, Sr. Presidente, este plenário aprovou faz 15 dias a urgência para votar o projeto de lei 9617 de 2018 do Senado, que regulamenta o uso de um aplicativo de celular para a gestão compartilhada na administração pública. É matéria de consenso, todos os líderes foram favoráveis à aprovação da urgência, então vamos incluir na pauta e aprovar essa proposta que aproxima os cidadãos da administração pública para interagir, acompanhar e fiscalizar as obras e projetos. Eu e o senador Capi usamos a gestão compartilhada já para acompanhar nossas emendas ao Orçamento Geral da União. O resultado é muito positivo, envolve os interessados do poder público, da sociedade civil, dá mais rapidez, melhor qualidade e economiza... É só para pedir, vamos votar e aprovar essa matéria que é consenso e ela vem no sentido de combater o mau uso do dinheiro público, a corrupção com a transparência no acompanhamento para e passo do gasto de cada centavo do recurso desse país. Muito obrigada.